Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o desafio Renda Rápida 24 Horas Falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena você tá adquirindo E falar também um pouquinho da minha experiência, né? Depois que eu acabei comprando no desafio de Renda Rápida 24 Horas Bom pessoal, pra você que tá assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final Pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém, em nenhum dos vídeos, fala sobre o desafio Renda Rápida 24 Horas Bom, antes de eu falar o que é o desafio de Renda Rápida 24 Horas Mais ou menos uns dois anos atrás, eu trabalhava num restaurante Por conta da pandemia, né? Que temos até hoje, infelizmente Dois anos atrás, houve cortes na empresa Foi um momento muito difícil, assim, pra todo mundo É uma das áreas que foi muito afetada em questão de desemprego, né? Muita gente foi mandada embora Porque tava fechando comércio Tava um caos, né? Tava um caos total Então, eu acabei sendo uma dessas pessoas que foram cortadas Acabei sendo demitido E eu me vi numa situação muito complicada Porque eu tinha conta pra pagar, né? A gente sabe que quando a gente é demitido Mandado embora, a gente tem aquele seguro-desemprego Mas você sabe que vai acabar porque é por poucos meses Então, eu me vi numa situação muito complicada Eu... Quando eu saí, eu acabei mandando currículo Entrei em currículo físico ou por internet Mas... Eu acabei até fazendo algumas entrevistas Mas acabei não sendo chamado pra trabalhar Tava muito difícil mesmo de arranjar emprego De ser contratado Porque... Como eu falei, tinha muitos comércios fechando naquela época Então... Era muito complicado de você estar arranjando trabalho Então... Eu mexi na internet Eu acabei conhecendo o mercado digital Que é um mercado onde pessoas estão ganhando dinheiro pela internet Trabalhando no conforto da sua casa Então... Eu fiquei muito curioso de saber como é que funciona O que a gente tem que fazer Eu me vi... Eu tenho uma oportunidade também, né? Se o pessoal tava conseguindo trabalhar em casa pela internet Ganhando seu dinheiro Porque eu também não poderia Então... Eu fiquei muito interessado É... Curioso Então... Eu... Continuei pesquisando pela internet Pra ver como é que funciona Foi daí que eu acabei achando Um anúncio do desafio renda rápida 24 horas E o que é o desafio renda rápida 24 horas? É um treinamento que te ensina Todo o passo a passo Do zero ao avançado A como trabalhar e ganhar dinheiro Pela internet Então eu entrei no site oficial deles Eu li o que eles proporcionam lá Uma das coisas que me deixou muito confortável foi que Muita gente estava tendo muito resultado com esse treinamento Outro ponto muito importante também Que me deixou muito confiante de estar comprando Esse treinamento foi que Tenha garantia de sete dias Caso eu não goste Eu teria sete dias pra ter meu dinheiro de volta, né? Então isso me deixou muito confortável Então eu acabei comprando o desafio E ainda rápida 24 horas E eu posso dizer que sim pessoal Funciona, vale a pena É um investimento que você leva pra vida Porque Hoje eu estou tendo muitos resultados Graças a esse treinamento Eu trabalho com isso já faz Uns sete meses Já estou nesse ramo No mercado digital E você não precisa ter nenhuma experiência com isso Porque você vai perder todo o passo a passo Do zero ao avançado Eu mesmo quando comecei Eu não sabia de nada Então eu meti a cara mesmo Fui tentar E consegui Hoje eu trabalho com isso Tenho minha própria renda todo mês E eu ganho hoje Mais do que eu ganhava Trabalhando, né? No restaurante dois anos atrás Então eu sou muito grato Ao desafio Renta Rápida 24 horas Ele abriu o porte pra mim Proporcionou um conhecimento Um trabalho que eu não sabia que Era possível, né? Porque eu estava com muito medo De fazer não dar certo De meu dinheiro ser jogado fora, né? Mas eu persisti Fui atrás Eu coloquei tudo em prática Que eles ensinaram E hoje Eu trabalho Na minha própria casa No conforto da minha casa E o bom é que Você tem a liberdade De você estar trabalhando Em qualquer lugar do mundo Qualquer lugar que você viajar Você pode estar trabalhando Você pode usar seu próprio celular pra trabalhar Quando eu comecei Eu não tinha computador Eu trabalhei Através do meu celular mesmo Então Sim, pessoal Funciona, tá? Vale muito a pena Eu recomendo muito pra vocês E bom, pessoal O alerta muito importante Que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém Nenhum dos vídeos Falam sobre o desafio Renta Rápida 24 horas É que tome muito cuidado De adquirir Esse treinamento Esse curso Pois tem muitos sites falsos Por aí divulgando Eu mesmo quando eu pesquisei Eu vi vários sites Falsos desse curso Então tome muito cuidado Pra não jogar seu dinheiro No lixo Fora E não cair em golpe Tá, pessoal? Lembrando que o desafio Renta Rápida 24 horas Só pode ser comprado No site oficial, tá? Então eu vou estar deixando Aqui embaixo na descrição O site oficial Desafio Renta Rápida 24 horas Que foi onde eu comprei Tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais E até mais